Olá, gente! Estou aqui, ó, falando baixinho que eu tô aqui, ó, no avião. Vai começar a tour oficial. Sim, chegou o momento, chegou a hora. Estou indo para o Japão. Eu nem acredito, gente, assim, eu nem consegui dormir direito. É, fazia tempo que eu não sentia essa ansiedade. E eu vou filmar pra vocês como é que vai ser, que vai ser o voo mais longo da minha vida. Vai ser agora, né, Curitiba-Guarulhos. Aí vai ter mais um, aí vai ter mais um super longo. É, assim, loucura. Vou demorar dois dias pra chegar praticamente. E eu tô toda nervosa e ansiosa, gente. Vocês sabem o quanto eu sonhei em ir pro Japão. Aí a gente vai contar pra vocês. Vai encontrar o Rangel, o Vlei e uma amiga nossa. Então, assim, gente, que comece a aventura. Vlog pra vocês, como prometido, depois de tantos anos. Quem acompanhava, gente, na época que eu já prometia fazer essa viagem? Inclusive, uns grandes sonhos da minha vida. Eu ir pro Japão ou pra Coreia. Mais um lugar que eu ia falar, a gente sonha. E a gente já contou pra vocês. Gente, quando a gente for, eu tenho certeza que vai ser uma conquista nossa com vocês. A gente sonha em ir pro Japão. Deixa o meu comentário aqui, deixa o like que tem esse vídeo. E se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos pra vocês acompanharem. E vamos lá, então. Vamos pro primeiro voo, que agora é uns pretos bonitinhos, tá? Já estou aqui no Rio. Como eu falei pra vocês, agora é São Paulo pra Nova York. Que aí é a parada. E aí depois o voo é mais longo ainda. Agora são as oito e poucos da noite. E aí eu vou passar a noite aqui dormindo. O outro voo que vai ser punk, né, gente? Aí é de dia. E aí eu vou chegar lá, na verdade, de dia, que já vai ser noite no Brasil. Então o curso vai ficar muito louco nesse primeiro dia, gente. Eu acho que eu vou reclamar muito. Sim, sabe? Enclamar de cansada. Porque é 12 horas de perigo, sabe? E vamos fazer um tour pela poltrona. Essa daqui é a executiva, primeira classe, da United. Olha só. Não, gente, eu peguei champanhe e já peguei água. Champanhe é pra dormir com o bebê, não ficou louco. Olha a minha TVzinha. Aqui vou colocar os pedinhos. As cobertas. E travesseiros, que eu já vou pegar. Aí aqui é a minha bolsinha com as minhas coisinhas. Aqui tem... Ah não, o que é isso? Não sei, mas aqui tem um cabo. Aqui tem outro carregador aqui. E aqui, gente, tem uma necessaire. Vamos ver o que tem aqui dentro. O que temos na necessaire? Tapa olho, que eu amo. Vocês sabem que eu amo tapa olho, né? Caneta, amo. Já trouxe até o meu caderninho. O que é isso? Aqui deve ser um lencinho. Meia. Amo meia de avião, juro. Espobinha de dente. Um lencinho pro rosto. E é essa, a necessaire. Aí tem o fone também. E tem a tela com os filmes. Devei champanhe, eu tô bebinha já. Eu tô assim, eu bebinha, eu não fico alegre. Tá bom, pouco alegre eu fico, mas eu fico assim, ó. Tá vendo que meus olhos estão entregando que eu estou querendo dormir? É isso, meu mood. Olha, vou pedir a saladinha, vou pedir o salmão, vou pedir sorvete. Gente, essa vai ser minha janta. Acabei de ver que tem um espelhinho aqui, gente. Gente, eu tô comendo. Gente do céu, olha se não tem carne de sorvete. Eu tô chocada. Olha, sorvete. Eu escolhi chocolate em cima. Como o jantar tava meio que demorando pra mim, porque tipo, quando o avião enrola, ele demora. Nossa, o povo tá muito enxado. Tipo assim, demora um pouco pra servir o jantar, por conta de que você cansa e se prepara, gente. E aí, vocês viram só um pouco bem comigo. E aí, eu fiz um filme pra assistir. Aí, eu cantei, né? Enquanto eu assisti o filme, dei a linha. E aí, eu não quis terminar, tipo assim, eu quis terminar o filme, sabe? Porque eu tenho muita mania de começar e não terminar. Enfim, agora são 20 pra minha noite. Aí, agora, eu vou dar aquela dormidinha. Vocês conseguem dar pra vocês pulos dentes. Tá aí, duas coisas que eu consigo, gente. Dormir, se esplos dentes, assim, tirar a maquiagem. Boa noite, gente. Eu tô aqui na dormidinha. Tá bem escuro, né, pra vocês. Mas amanhã eu vou pra vocês na dormidinha. No dia, gente, acabei de acordar. Olha aqui. Agora eu não vou deixar café da manhã. Um dor de garganta, porque... Tá muito gelado, mas eu não dormi bem. Só as 6 horinhas, isso que importa. Olha meu café da manhã, o merlete. Café. Próssio. Tomei café da manhã, o merlete. Tô lá, vou colocar, que eu já estou. A gente é na metade do caminho. É, tô de mamãe. Tinha um bozo. Então, vou levantar acampamento agora, né? Já vou pegar a mala lá em cima. Enfim, já passei pela imigração. E agora vocês vão ver a mala que eu comprei. Porque eu não mostrei pra vocês, né? Porque em Guarulhos eu não peguei a minha mala. Eu queria uma mala mais chamativa, pra eu não perder ela no aeroporto. Eu tô aqui esperando a mala. E eu quero fazer um comentário pra vocês. Um pouco pessimista. Toda vez que eu chego, assim, em viagem internacional, acho que só uma vez que a minha mala foi extraviada, há muitos anos atrás. Mas eu começo assim, meu coração começa assim, ó, achar que a minha mala foi extraviada, sabe? Eu fico desesperada, gente, toda vez. E eu tô aqui nesse dilema. Será que a minha mala, acho que não é? Porque a minha mala é azul, gente. Tá aqui e tá aqui nesse lado. Eu tô olhando aqui nos dois lados. E eu pensei que mais pessoas se deram a ideia de comprar uma mala azul, porque tem... Eu já vi algumas, mas ainda não é a minha. Chegou. É aquela ali, vou pegar. Ó, minha malinha. Nada deu errado. Bem barroquinha. Gente, ela é enorme. Quando tiver tempo, eu vou mostrar pra vocês a altura dela. Gente, tava tão pesada a mala que eu tava assim, ó, me pegando assim, com as duas mãozinhas. E aí eu entrei ali, o cara falou assim, você tá fazendo conexão com o Naita? Eu falei, sim. Aí eu já entrei a mala, tipo, foi muito rápido. E aí não deu tempo de mostrar pra vocês. Então quando eu chegar assim no Japão, eu mostro pra vocês porque eu vou mostrar lá dentro também o que eu trouxe aqui, né, lá pro Japão. Enfim, agora eu vou entender como é que eu faço pra chegar no terminal do meu voo pra Tóquio. Yes! Na trenzinha agora. Que agora é a troca de terminal. Daí, normalmente, os aeroportes são muito grandes aqui nos Estados Unidos, né. Esse é o New York, né. Aí a gente vem aqui. Ai, que dia lindo. Saudade de Nova York, inclusive. Gente, tô aqui. Vamos baixinho porque ninguém tá falando, tem gente dormindo. Tô aqui na sala VIP da United. Aí eu vou ficar mais ou menos umas duas horas aqui. Então, eu vou aproveitar pra tomar banho. Eu não sei se eu lavo meu cabelo. Porque, assim, é mais um voo de 15 horas. Aí eu tô pensando, cara, se eu chegar lá, meu cabelo vai tá, tipo, assim. Tá tanto pra feitar o novo. Aqui em cima. Acabei de tomar banho. Gente, olha só. Se você tiver algum plano no seu cartão de crédito ou às viagens executivas, você consegue ter acesso a lounges no aeroporto. Sempre com o cartão de crédito, dependendo do plano mesmo, eu dou um jeitinho de vir, sabe. Que daí é um lugar mais discreto e tudo mais. Mas uma coisa que eu amo é principalmente esses banheiros que daí se disponibilizam e eles sempre tão limpando. Tipo assim, cada pessoa que toma banho, eles vêm e limpam o banheiro. Aí tem shampoo, tem tudo e tal. E você pode tomar um banho, ainda mais se você vai pegar uma conexão aí muito longa. Enfim, eu vou por a mesma roupa, mas pelo menos assim, eu tô me sentindo mais, assim, mais humanizada. Gente, eu trouxe uma amostrinha desse produto, que é aquele grandão que eu ganhei de aniversário, aquele sérum de ouro. Eu achei essa amostrinha que eu ganhei no dia da Secorra. Falei, cara, é maravilhoso, porque nesse próximo gol, gente, quando eu tiver make chegando, vou fazer uma make no avião. E aí eu vou gravar um brusco pra vocês, sabe. Aí eu só trouxe coisas minhas aqui, sabe. Mas eu já tô hidratando a pele pra dar um. Cara, assim, ó, mais glow pra cima. E aí é hora de entrar. E pro próximo gol. Eu tô aqui, ó. Na frente da fila, fiquei muitos meses pra ir esse gol, que eu olhando várias vezes pra ver se eu tinha olhado o horário certo, sabe. Mas vai dar a idade do certo, agora eu vou entrar daqui a pouco. Enfim, eu tava até vendo, porque até eu vou gravar tutorial de make, eu queria, tipo, uma poutura da tipo aquela ali, ó. Porque aquela ali é a cadeira que tá na frente da janela. Aqui é a mesinha que tá na janela. Só pelo mesmo tempo, eu não teria onde apoiar o celular, então eu tô aqui repetindo. Ao invés da mina curtir o gol, ela fica pensando em vídeo. Viu só, ela não para de trabalhar, né. Gente, eu vim aqui por um marco, mas tá cobriando, né, o voo. Agora eu não entendi o que o voo demora tanto. Olha o percurso aí em Nova York. Ele faz tudo isso aqui, ó. Ele vai por aqui, ele não faz isso. Aí demora muito mais. Ó, o tempo do voo. Gente, não dá pra acreditar que eles têm um carrinho de sobremesa. Até agora eu tô, assim, em choque. Já montei a minha domínia. Ó, tô ficando bom de ouvido. Não tava ouvindo nada. E aí faltam 11 horas pra chegar, gente. 11 horas de voo. Loucura, né. Então eu vou tentar dar uma dormidinha aqui. E aí se eu conseguir, eu vou contar pra vocês. Beijo. Bom dia, gente. Eu dormi. Dormi umas 4 horas e meia. Aí eu peguei aqui. Ah, feche a janela. Porque... E a gente dormindo aqui. Cara, uma coisa louca. Não está anoitecendo esse voo. Porque a gente tá indo em direção ao dia. Olha, que loucura. Olha, eu peguei um lanchinho aqui. Queijinho e uva. E eu vou lanchinha, ó. Vim aqui no banheiro, gente. Escovei os dentes de novo. Eu tenho muito toque com o dente. Tipo assim, qualquer hora que eu sinto como coisa, eu tenho que ver se eu vou lá. Gente, esse voo tá sendo mais longo da minha vida. Tentar dormir mais umas 2 horinhas. Pra daí faltando 2 horas pra fuluzar, eu começar a fazer a maquiagem lá. Que eu falei pra vocês. Aquela que eu dormi o tempo todo. Mas eu tava tentando dormir agora. Eu não consegui. Vamos ver se eu consigo agora. Olha, gente. Tá faltando 2 horas. Para 2 horas e 140 minutos pra fuluzar. E eu não consegui dormir mais. Então, eu vou fazer o meu Reels maquiando. Tô aqui até vendo como é que vai tá. Ah, mas eu acho que vai tá ok. Então, assim, gente. Vou parecer pra vocês prontas. Porque daí precisa falar o meu resultado lá no meu Reels do Instagram. Que eu vou postar pra vocês. Assim que eu vou pousar. Gente, eu tenho que esperar essa cara, né? Fica chegadinha em solo japonês. Não consegui gravar, gente. Gente, olha pra gente aquela outra pessoa. Ih, sério. Eu fui fazer uma make e falei. Cara, eu fiz até skincare, gente. No vídeo. Depois eu vou ver. Ai, eu tô feliz. Olha que gata, gente. Linda, linda, linda. Autoestima lá em cima. Agora, eu tava o cão, né? De feia. E enquanto o café da manhã não chega. Eu vou editar o meu vídeo. Aqui. E aí, pra eu chegar e já postar isso pra vocês. Se bem que vai ser 1h da manhã no Brasil, gente. Acho que vou esperar o dia seguinte. Mas eu já quero deixar editar. Sabe? Tô animada. O café da manhã tá chegando. E é muito estranho. Porque assim, o vo começou. E tipo, eles serviram muito. Aí, tipo, a gente já foi pro café da manhã. Tipo, cadê o café da tarde? O jantar. Olha, French Toast. Meu café de leite. Que delícia, gente. E o negócio não sai do lugar. Olha, tá vendo? E aí, tipo, a gente já foi pro café da manhã. Olha, 11 minutinhos. Para voltar. Bora levantar o acampamento, galera. Eu não soube esqueci nada. Acho que não, viu? Vou pegar minha mala. Fui, literalmente, a primeira pessoa a sair do avião. Anciosíssima. Para Tóquio. A minha amiga. A nossa amiga que vocês vão conhecer. Que vai viajar comigo com o Rangel e com o Blay. Ela... Ai, eu vou ter que aprender a falar um pouquinho japonês. Ela vai pousar nesse aeroporto daqui uma hora e pouco. Aí eu já entendo o que vai acontecer, sabe? E aí o Rangel e o Blay vão pousar em outro aeroporto que tem aqui em Tóquio. Então, a gente vai se encontrar no hotel. Eu já tô vendo que esse aeroporto é gigantesco. Já tô andando há... Três minutos. Aquelas dramáticas. Eu fiquei sem internet essas 15 horas. Daí eu tô aqui me atualizando. Tô aqui andando. E eu tô já observando todos os aviões diferentes. Gente, eu fui no banheiro do aeroporto. E bem que falaram que, tipo, até os banheiros são super tecnológicos. Aqui o vaso automático. Chique. Não, eu vou filmar fazendo xixi pra vocês, gente. Mas assim, achei chique. O banheiro, o aeroporto muito assim, tecnológico. Os barulhinhos. Ai, eu não sei explicar, gente. É muito legal. E a minha mala chegou, gente. Certo. Agora eu tô com o carrinho, então eu não vou passar perrengue. Tá sendo bem tranquilo, gente, essa entrada aqui. Acho que foi uma burocracia antes de viajar, que agora tá mais tranquilo. E já encontrei minha amiga Mel. Oi. E a gente parou mesmo no aeroporto. Por coincidência, os meninos estão em outro... Voltei. A gente tá pegando um trem chamado táxi. É, porque a gente foi com preguiça. Mas enfim, a gente tá indo agora para o hotel. E, gente, chegamos aqui no hotel. Estamos aqui. Esse é o meu quarto e o da Mel. Ó, gente, minha mala. Coloquei uma dentro da outra aqui. Mas enfim, essa é a nossa vista. Tem o trem. A gente achou, né, Mel? Assim, falou... Ué, estamos em São Paulo. Achamos. É, porque tá tipo nublado, uma coisa assim. A gente ainda não viu nada assim igual. Mas a gente vai ver. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É bem espremido. Mas isso é muito a vibe dos hotéis de Tóquio, né, Mel? Pequeninhos e tal. Temos pijaminhas. Ó o banheiro. Ah, é muito fofinho o banheiro. E olha só, gente. A gente privada interage. Tem os botões. Gente, muito legal. Muito, muito mesmo. Aquelas que só vai falar de privada aqui nesse vídeo. Ninguém. Ninguém apareceu na marca de privadas no Brasil. Mas, gente, olha só. Vou me despedindo de vocês. Então, ó, deixa o like e comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos. Um beijo. E aguenta os próximos episódios. Estamos no Japão. Tchau.